Fala ligados no vídeo de hoje, como era o Brasil na época dos dinossauros. Até cerca de 250 milhões de anos atrás, a Terra era formada apenas por um bloco de terra gigante, chamado Pangea, e contornada também por um único oceano, o Pantalás. Já por volta de 145 milhões de anos, a crosta da Terra estava sofrendo fraturas profundas, e os continentes que hoje estão no hemisfério sul, como África, América do Sul, Austrália e Antártida, formavam um supercontinente chamado Gondwana. Naquela época o Brasil estava bem no centro dessa massa de terra gigantesca. Para se ter ideia, onde se situa o Rio de Janeiro hoje, naquele período, ficava a muitos milhares de quilômetros do oceano. E sem a umidade vinda do mar, o Brasil era coberto por um imenso deserto de dunas, muito maior que o Saara. Toda a região era abalada por superterremotos, que abriam gigantescas fendas na crosta terrestre, por onde jorrava magma, e aconteciam megaerupções, o tempo todo. E assim continuou por milhões de anos. A ocorrência de tantas e tão violentas atividades geológicas, deixou marcas bem visíveis nos dias atuais. As cataratas do Iguaçu, a Serra do Mar nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, ou mesmo o Parque Aparados da Serra na região sul, entre tantos outros. São todos resultado e vestígios desses gigantescos terremotos e atividade de super-vulcões, acontecidos por aqui há cerca de 125 milhões de anos atrás. Mesmo num cenário geológico tão terrível, a região que hoje está o Brasil, acredita-se que era habitada por muitos animais pré-históricos. Inclusive, estudos indicam que estamos numa das regiões mais antigas do planeta, e que os dinossauros podem ter se originado aqui, e migrado para outras partes do planeta. Como as condições eram terrivelmente inóspitas, e um oceano de lava, o maior produzido pelo planeta, engoliu todo o deserto, onde hoje está o nosso país. Então foi difícil preservar os fósseis desses gigantes que viveram aqui nessa fase. Até agora, foram encontradas apenas algumas pegadas fossilizadas de mamíferos e répteis. Já há cerca de 80 milhões de anos atrás, a região em que vivemos hoje, ainda estava no interior do continente. Mas um braço de mar onde hoje se encontra o Atlântico Sul, começava a se abrir, e a largar continuamente, trazendo uma pequena brisa marítima. E um novo deserto de dunas se instalou. Uma nova paisagem foi aparecendo, contornada por rios e lagos. O clima ainda era árido, mas um pouco mais ameno, e agora pontilhado por alguns oásis, infestados de várias espécies de crocodilos terrestres. Eles tinham patas longas e andavam como lobos. Desse período, e 2 milhões de anos seguintes, os paleontólogos já encontraram e descreveram mais de uma dúzia de espécies pré-históricas. São feras altamente predadoras ou bizarras. Algumas com aparências semelhantes a tatus gigantes, além de titanossauros que começaram a se proliferar. A maioria das espécies brasileiras são dessa fase. Vários dos fósseis encontrados estavam próximos principalmente de cidades mineiras e paulistas. E os mesmos receberam nomes em suas homenagens, como Uberatitan e Baurutitan. E as florestas dominantes nesse período eram formadas principalmente pelos pinheiros, como as sequoias e araucárias, além de samambaias gigantes. Esse era o cenário dominante por aqui, há cerca de 65 milhões de anos, quando aconteceu a extinção em massa dos dinossauros, devido ao asteroide que caiu na península de Yucatán, no México, surgindo, em seguida, uma nova era geológica. Mas essa é uma nova história. E aí ligados, você sabia que o Brasil já foi habitado por dinossauros? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou deste conteúdo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes pra você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, e se possível contribua através do nosso Pix ou link de doações na descrição. Inscreva-se no canal, deixe o seu like.